Ho, ho, ho Ho, ho, ho Oi mocinhas e mocinhos Feliz Natal Tudo bom? Ah? Para o vídeo de hoje, como vocês já viram no título do vídeo Ah, eu, Tia Mi, Mamãe Tia Mi, Mamãe Noel, Tia Mi Está aqui presente para realizar Os vossos desejos Que linda que eu sou Para quem me segue nas minhas redes sociais Viu que eu postei uma caixinha daquelas perguntas A pedir que vocês Fizessem, pedissem um desejo aqui A Mamãe Noel, Tia Mi Eu ia tentar realizar, pedi-vos que Tivessem limites, que pensassem bem Que pedissem coisas criativas Coisas que eu teria a capacidade De dar-vos, de oferecer-vos E tal, até porque não é tal O que importa é a intenção O coração, não o valor, ok? Para começar o vídeo e ver quais foram Os vossos pedidos maravilhosos Eu pedi alguém para selecionar-vos aqui Os vossos pedidos Então, algumas coisas eu já sei Mas eu já vi Mas outras não, né? Deixei para ver aqui com vocês Para ter aquele impacto, né? Eu saber que eu tenho que dar-vos na hora E eu vou tentar ir com... Comprar? Comprar não Eu vou tentar dar o máximo dos presentes Que eu tenho em casa E não aquela cena que eu tenho de gastar dinheiro Que eu já falei Eu sou pobre, por favor Vamos começar Primeiro pedido é... É da Antonieta E é Miran Vem com Danila Teuzango O pedido mais estranho Que pedido que não pode ser acompressado Neste tratamento Porque eu estou aí em Portugal Então, próximo ano talvez, ok? Próximo desejo Próximo pedido É de alguém que já vi que eu não posso... Não sei se posso... Não sei se posso ou não ler o nome dela Porque ela pede um conselho Se ela me quer um conselho Gosto de alguém E não sei como dizer para ele Ele também é boa e tímido O que eu faço? Ele já é tímido Tu também és tímida Vamos fazer assim O menos tímido Fala primeiro Ou também se tu sabes Já estás recente Sabes que o moço também Que o Nino Também gosta E ou tem assim um carinho por ti Fala gostei Ou não já tens Só falta ir buscar o sim Então, já Vivendo a incerteza também Que não vai ficar bem, meu amor Então, se joga Mas também tem que saber Se vale a pena, ok? Né? Qualquer um... O próximo pedido É de Tatiana Smedo Uma ação fotográfica Com a Tia Mi Como é que isso vai ser possível? Não estamos no mesmo lugar Então, eu vou entrar aqui No teu Insta E vou tentar fazer mais magia Estadada Para realizar todos os dias Que até agora Eu não consegui Que eu já disse nada a ninguém Espero que o canal Seja privado Tatiana Smedo Adoro a conta de privada, meu amor Eu ia fazer algo tão lindo Para nós Que não espena Então Logo, o primeiro dia Que tu me conheces Vamos tirar 1500 fotográficas, ok? O próximo pedido é Uma máscara da Novex Vamos lá ver Vem comigo Vem comigo Voltei aqui com um saco Que eu tenho Várias coisas E vamos lá ver Se vai sair uma máscara da Novex, né? Que marca é essa? Não é? Camila não é? Ah, encontrei Ai, mocinha Tu fez uma surtuda Não deixa de ser Máscara da Novex, ok? É uma máscara Super boa Até a mostra Eu vou te dar duas Tu só pediste uma máscara Eu vou te dar duas, ok? Ali não especifica Se quer dizer um pot Porque um pot grande Ali diz Uma máscara da Novex Então deixa eu ver O nome da mocinha Então, pré-tuguesa Tá aqui a tua coisa Tá aqui o teu presente O teu miminho Espero que gostes É Natal Se estiveres a ver esse vídeo Aqui agora Dia 25 Feliz Natal E tome esse miminho aqui Tá, Tia Minha? Agora tu já é que sabes Como é que vais pedir A tua cena Como é que vais me encontrar Para te entregar Mas isto aqui já é teu Vou separar, ok? Viram? Tia Minha é uma coisa linda Eu dou tudo Hã? Vá Próximo desejo Olha que aqui ainda tem Várias coisas O próximo é da Nan JPM Gostaria de receber um ecogel Calma que também tem, ok? Uma pessoa inteligente Teria feito já a separação De tudo Mas como eu não sei O que é que vocês vão pedir aí Eu tenho que ver na hora Então aqui Também fico me levantar E buscar, ok? Mas para vocês Eu sou um segundo Vocês nem vêm a ir embora Do resto Então eu tenho aqui um miminho Que era para oferecer alguém E dentro desse miminho Eu tinha um ecogel Para a tua sorte Olha que surtuda Tcharam Que lindo Olha aqui esses coisitos Eu não queria nada Porque são muito fofos Apesar de serem Apesar de serem bem pequenitos Tipo Faz na mala Tô tá a dar alguma coisa Então por favor Guarda bem no teu coraçãozinho E faz o bom uso Ok? Aqui está Foca Não vai focar? Focou, gente Feliz Natal Na Espero que faças o bom uso E aquela cena Usa mesmo Quando acabar Repõe com outro gel Do pote granite E depois esse frasco É um Mastref Que eu acho Então É uma dor dar Mas como tu pediste Aqui está Pra pôr aqui Tu já é que sabe Também como é que vai me encontrar Ok, meu amor? Dá-lhe A It's Anna pediu Uma capinha Do iPhone 6 normal Meu amor Talvez eu possa realizar O que eu desejo Talvez sim Talvez não Então Então estou na hora De chamar Ir ali Procurar E ver se tem alguma coisa Pra aqui Não, hein? Não fiques triste A todos um bom Natal A todos um bom Natal E um feliz ano novo Ana Eu tenho aqui Eu tenho aqui as minhas capinhas antigas Eu acho que tinha mãe Porque eu não usava essas coisas feias Meu Deus Tenho aqui uma capa Que é Choose Happy Mas ela está muito suja Não convém nada Essa também não tem nada a ver E é daquela espacula no carro São duas Mas também Essa já está muito horrível Essa mais horrível ainda Será que eu usava assim As duas ao mesmo tempo? Não sei Esta ainda vá Que não vá Mas Acho que não tem assim Tanta piada, né? Esta aqui Esta capa tem uma história Esta capa Num dia que eu fui A um parque De diversões A telemóvel caiu Daquela cena assim Que gira Não sei Aquilo não era um carro São uma cena Uma coisa que girava assim O bolso estava com o fecho aberto Então O telefone caiu Mas ele foi salvo Graças a esta capa Eu poderia passar Esta capa Com aquele tipo Passar esse dom Do teu telemóvel cair E não estragar Mas Infelizmente ela partiu Um bocadinho também Convém dar coisas bonitas Ou seja Eu Como sou uma fofa Vou dar-te esta capa Linda Queen Que tipo Se ainda desse uma telemóvel Eu nunca ia desapegar dela Porque ela é muito querida Já não sei onde é que eu comprei Como este seguidor A da Chamin Espero eu Vou verificar aqui Se tu me segues Então és uma Queen Vou dar esta capa Espero que tu gostes Feliz Natal Para ti e para a tua família Ok Beijinho Sana Está aqui Também tu é que sabes Então onde é que vais me encontrar Isso é para todo mundo Próximo desejo Um desenho super cute Quanto tempo tenho eu Para fazer um desenho cute Vou buscar um equipamento Uma folha Lápis Um troço de borracha Mas velhas não se enganam Caneta Eu juro que se eu tivesse tempo E se tivesse no mood Eu faria até um desenho lindo Lindo, lindo, lindo Mas para já Eu vou tentar fazer um Um cor El corazón Date a mi Agora só falta assinar Feliz Natal Fiz aquele famoso coração Com uma flecha Lamento Fiz um coração com Cor castanha O que eu tinha Deveria ser assim Um vermelho Se tivesse tempo de fazer Até o degradê do coração Eu curu Fazia um coração direito Mas já, eu que tenho Quem não é do tempo deste Coraçãozito Só lamento Ok Então vou fazer O que eu posso fazer por ti Posso tirar uma foto Deste desenho E quando estives a ver Esse vídeo E vires que ganhaste Um presente da tia Mi Manda uma mensagem E eu te mando o teu presente Direto Nem vais precisar sair de casa E bora para o próximo Tia Mi está realizando Muitos desenhos Estou me a sentir Uma fada Epá, agora li bem Era um desenho super cute Epá Desenho Já te dei Agora vai ser cute Eu não sei Mas eu tenho A Elisângela pediu Tia Mi Gostaria que me stalkeasses Tia Me gostaria Que stalkeasses O meu perfil Por favor I am Elisângela Aqui vou eu Ok Que a magia Para termos uma fotografia Juntas Teu desejo É uma ordem E como ela só tinha Uma fotografia no Instagram Por favor não me julguem Por favor não fiquem maus comigo Por favor não fiquem chateadas Isso é uma brincadeira Como ela tinha uma fotografia Assim como na cabeça E eu milagrosamente Encontrei uma fotografia minha A tapar o nariz Então o que é que eu fiz Tcharam Fiz tipo uma montagem Fiz uma montagemzita E adicionei maus Debaixo do braço dela Aqui tens a tua foto Com a Tia Mi Espero que tenhas gostado Espero que não fiques chateada Qualquer coisa Feliz Natal Elmana Ou Elna E depois Quando tiveres a ver esse vídeo Manda uma mensagem Que eu te mando O teu presente de Natal Ok O próximo pedido É da Aurea E é uns airpods Por favor Minha filha O que se passa Senta aqui Vamos conversar Impossível concretizar Ok Para o próximo ano Tenta A Yol Santos Diz Sou anglana mais viva Num país De fala espanhola Tanto vamos Com o espanhol Mais uma bem buena Tiro Espanhol Ok Ok Pouco a pouco Isso é espanhol, né? Vem e pega O italiano Date comigo Dame o coração Não me importa Lo que é berenga Porque já sei Aonde vou Sou tu gitano Do peregrino Do peregrino Do peregrino Do peregrino Do peregrino Capela Ok Yol Este foi o presente Da Tia Mi Yol Para ti Yol Espero que tenhas gostado Mas é que a minha voz É perfeita Só que não Então ia pedir Para Tia Mi Candá Não sei porquê Então Aqui Tendei Meu presente Ok Aceita Poderias ter pedido Uma coisa melhor Agora estás aí Com os timpanos Então Bora para o próximo Outro pedido É da Daniela Alexandra Que é Oi, tudo bom? Então Gostaria de ganhar Uma serenata Uma carta fofa E uma E uma Vem pedir só uma coisa Serenata Eu já acabei de cantar Aquilo não serve para ti Ok Cada música que gosta de cantar Por onde quer que eu vá Vou te levar para sempre A culpa não é sua E os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viagem, pensamentos Não mostrar as ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração E no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso Em meu olhar Agora falta a carta Feliz Natal Não queria estar fazendo Desculpa Grande carta Batam palmas Agora O mesmo sistema Eu vou tirar uma fotografia E Quando tu vises esse vídeo E sabes que és que um presente A ti a mim Manda uma mensagem Eu mando-te isto Ok, bebê? Acho que já está na hora De parar aqui Com uns miminhos Porque já estou cansada Oh Que lindo O outro é Farei diferente Irei mandar um presente Para ti Espera agora Eu não posso partilhar A pessoa Mãe, muito obrigada Oh, que girou Uma A Max Pediu Uma bandora Ou um kit de cabelo Com direito a tudo Eu lembro-me Quando postei esse Coiso das caixinhas Eu disse Pensam coisas criativas Até agora eu me diverti muito A dar os presentes Tipo Pensam coisas que eu não treino De gastar dinheiro Porque eu sou pobre Pensam coisas que eu vou ter Aquela cena feliz Estar a fazer Para vocês, ok? Mas eu como Hoje estou numa vibe Estou com o coração assim Bem a palpitar Bem espiritual Eu vou dar-te a pandora, bebê Vamos Vamos escolher aqui Uma pandora bonita Não tenho precisado Procurar então Vai ser esta 79 euros O que é que eu vou fazer? Vou fazer assim Um screenshot Por ti E quando vis esse vídeo Manda uma mensagem Que eu te mando Diretamente Este link E esta fotografia Assim tu consegues comprar Tipo Pelo menos tiveste a minha ajuda Para comprar uma pandora Para escolher a pandora Pelo menos Então, né? Está feito Feliz Natal, meu amor Próximo Não tem próximo Vamos acabar por aqui Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham se divertido Um bocadinho Para a próxima Próxima ano Quando eu tiver assim Um bocadinho mais chuchuda A próxima não vai ser igual Vou continuar pobre Vamos tentar fazer mais Esses assim Fofinhos, lindos De brincar E tal Se vocês acharam do vídeo Não se esqueçam Deixem um like Subscrevam-se ao canal Compartilhem para todo mundo E deixo já dizer-vos o que? A tia Mi Deseja-vos Um Feliz Natal Se vocês esqueçam A parte material Que é o Natal Todo mundo agora Põe na cabeça Que é só o Natal Receber presente Não Espero que vocês tenham Tido uma linda ceia Com a vossa família Tenham um jantar Um almoço Que vocês quiserem Abençoado Fartem-se de comer Muita saúde Para vocês E para a vossa família também Tenham forças Para aguentar Este ano novo Que está por vir Poder traçar Novas conquistas Alcançar novas metas Fazer novas escolhas A cada dia E Tornarem-se umas pessoas melhores Para aproximar-nos Se calhar De a minha entrada De oferecer um carro Não é? Então é isso Beijinhos Espero que vocês tenham gostado do vídeo Bá Bá Fui Chefe São as minhas amigas É que sabem que eu despeço assim